Alô, alô, graça e paz meus queridos que a benção do Senhor continue abundante na sua vida e família Nosso abraço a quem está nos acompanhando também de longe E aí, abrindo já a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus capítulo 6 Esse texto faz parte do Sermão do Monte Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8 Eu quero estudar um pouquinho com os irmãos sobre aprendendo a orar com Jesus Vamos ler juntos aí, aproveitando Cristolândia, né? Que lê bem forte, né? Vamos lá, todos juntos Quando orarem, não sejam como os hipócritas Que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças Para serem vistos pelos homens Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa Mas ao orar, entre no seu quarto e fechado a porta Ore ao seu pai que está em secreto E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa E orando, não usem vãs repetições Como os gentios Porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos Não sejam, portanto, como eles Porque o pai de vocês sabe Vocês precisam Antes mesmo de lhe pedirem Beleza Muito bem Aprendendo a orar com Jesus Eu tenho um sobrinho Cirurgião plástico Ele Lá em Vitória E ele É muito conhecido Tem sido Muito solicitado E No currículo dele Tem o seguinte Passou um tempo aprendendo Com O grande cirurgião plástico Que nós conhecemos aqui no Brasil Como é o nome dele? Ivo Pitangui Faz parte do currículo Estudei Aprendi Com esse grande cirurgião Gente importante Algumas pessoas Às vezes quando estão falando assim Querem mostrar Sucesso Não Eu Joguei com Velho Lobo Quem? Zagalo Morreu Pouco tempo Com 90 É O pessoal falou Que já estava fazendo hora extra Ou alguém que encontra um artista No shopping Encontrei Encontrei com um artista tal Tirei uma selfie com ele Com ela e tal Um cantor famoso Um ator famoso Ou contracenei com um artista tal Muito Uma pessoa muito famosa Fiz um filme Não Eu fui para um cruzeiro Com Final de ano Com E assim acontece Irmãos Os discípulos tiveram o privilégio De aprender Com Jesus De andar Com Jesus De conviver Com Jesus E aprender A orar Eu esqueci agora O nome Eu acho que foi Mude Ou foi Spurgeon Não estou lembrando agora Veio na minha mente agora Ele disse Eu prefiro Ensinar Ensinar Um Homem A orar Do que Dez A pregar E foi O príncipe Dos pregadores Orar Os discípulos Viam Jesus Orando Aprenderam Vendo Jesus Não só Nos ensinos Mas Vendo Jesus Que coisa Maravilhosa Não é irmãos Como Jesus Priorizou A oração Você sabe Que Há muita Gente Que pensa Assim Aposentado É que tem Tempo Para ficar Orando Não é Quem não tem Nada Para fazer Quem não Acorda Cedo De manhã Sai correndo Para pegar Uma condução Ou Tem que enfrentar Avenida Brasil Ou tem que Essas pessoas Podem Gastar Tempo Em oração E as vezes Nós somos Influenciados Por isso Queridos Influenciados Por isso A gente Não tem tempo Para oração Não dá prioridade A oração Como Jesus Dava Oramos Quando sobra Tempo Por isso As igrejas Estão Como estão Irmãos Por isso Tanto fracasso Sofremos Tanto E não temos Êxito Como deveríamos Ter Em tudo Que fazemos Jesus Nos ensina Que nesse Texto Alguns Princípios Sobre oração Eu sei Que é um texto Conhecido Mas Vamos relembrar Relembrar É muito importante A gente está Relembrando Os ensinos De Jesus E o primeiro Princípio Importante Quando a gente Está orando Que Jesus Destaca aqui É não Ser hipócrita Verso 5 E quando orarem Não sejam Como os hipócritas Que gostam De orar Em pé Nas sinagogas E nos cantos Das praças Para serem Vistos Pelos outros Em verdade Eles digo Que já receberam A sua recompensa É muito importante Lembrar Que Jesus Não condena A oração Em pé Nem nas praças Nem nas esquinas Nem nas ruas Nem no trem Nem no avião Nem na rua Nada disso O que Jesus Está falando É do objetivo Que eles Tinham Qual era Serem Vistos Pelos outros Isso aqui Que Jesus Condena Eles estavam Mais preocupados Com a avaliação Dos outros Do que com a avaliação De Jesus Sobre a vida Deles Eles estavam Mais impressionados Preocupados Em impressionar Os outros Do que Deus Queridos É isso que Jesus Focaliza aqui Isso é hipocrisia E essa palavra Era na época Usado para os atores Gregos e romanos Atores Que desempenhavam Um papel Fundo musical e tudo Era uma encenação Era uma encenação A pessoa A pessoa Encenava Um papel Um personagem Aquilo que na verdade Ela Não era Às vezes Dependendo do papel Da pessoa Numa novela Por exemplo Que Muita gente gosta Às vezes Ela fica hostilizada Na rua Dependendo do papel E aquela Mulher má Quem foi Uma mulher má Em novela Fala aí Até hoje Está estigmatizada Nazaré Era má Carminha Olha só Vocês sabem De novela Carminha Raquel É Raquel Nos irmãos Coragem Quem foi? Ixi Aí já é demais Por quê? Papel Então o que Jesus está dizendo aqui? Não adianta fingir Ser uma coisa Que você não é Demonstrar Ser uma coisa Aparentar Ser uma coisa Que na verdade Você não é Não adianta você Dizer Ó Ser uma coisa Se você não vive Aquilo Há algumas igrejas Que ficam Decepcionadas Até com cantores E cantoras Evangélicos Evangélicas Que aparentam Ser uma coisa Mas na hora Depois Que acaba Ali o O show Ih Gente Não tem paciência Para O pessoal Fica querendo tirar foto E eu já ouvi Cada história Irmão Cada história Quer dizer Aparenta ser uma coisa Que na verdade Não é Não é Nós precisamos ter cuidado Com isso Irmãos Quando nós oramos Em público Nós temos Às vezes A tentação De falar bonito Né Hoje eu tenho que fazer Uma oração Aqui Que impressiona Os outros Frases de efeito Assim Para provocar Uma reação Ô glória Né Provocar Alguma coisa Assim E tal E arrepiar Então eu vou fazer Uma oração Aqui Poderosa E usar De preferência Aquela voz Santificada Senhor E tal Tal Para impressionar Né Não é por aí Isso pode acontecer Quando pregamos Querer impressionar Quando pregamos E tem muita coisa Que acontece Nos púlpitos Irmãos Que a gente Não está aqui Para julgar Ninguém Mas claramente Você percebe Que a pessoa Quer impressionar Quer demonstrar Uma espiritualidade Que não tem Quer impressionar E aquele pregador Ali Olha Olha como é Que ele fala Quando ensinamos Quando falamos Numa reunião Enfim Irmãos Às vezes A gente Quer aparecer E Quando se trata Do senhor Quando se trata De oração Quando se trata De vida Cristã Nós Precisamos Ter Sinceridade Sinceridade Não hipocrisia Irmãos Sinceridade Sinceridade Tinha um defeito Passava Passava cera Cobria os buracos Da madeira Os defeitos Passava Ia com cera E aí Passava o verniz Acabou Vamos enganar Os outros Não é Então Sinceridade É sincera É aquilo Que você é Não aparenta ser Não enganar Não enganar Os outros Pessoal Que 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 Cuida de carro Também Fala assim Dá uma guaribada Para eu vender Esse carro Não tem esse negócio Assim Como é o nome Daquele material Que o pessoal Usa Para tapar Os buracos E esconder Plastique Massa Aí Já é mais técnico Então Passa um plastique Passa esse Aí Pinta Parece novinho Um mês depois Está tudo estourando Que tristeza Irmãos Não 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 Sem cera Sem cera É o que você é Diante de Deus Porque Deus vê Deus vê o seu coração Deus vê o nosso coração Irmãos Não adianta Querer disfarçar Falsidade Por exemplo Nós podemos Entre os discípulos Eu quero assim Fazer uma comparação De dois Pedro E Judas Pedro É aquele Rompante Aquele Indivíduo Que Chegava assim E falava E falava Às vezes sem pensar E Enfim E foi repreendido Algumas vezes Por Jesus Mas era sincero Era sincero Irmãos E buscou Vencer Suas fraquezas Graças a Deus Que venceu Todas elas Foi Vencendo Se tornou Uma bênção Agora Judas Judas Parecia ser o melhor O melhor O melhor De todos os apóstolos Mas era o pior Na verdade Não era Um servo De Deus Não era Um discípulo Real de Jesus Ele estava Enganando Ele Ludibriava As pessoas Especialmente Seus colegas Ali Jesus conhecia O coração Dele Claro que Conhecia Então Irmãos Vejam bem É preciso Sinceridade Quando a gente Estiver orando Irmãos Não adianta Maquiar A coisa Abrir o coração Para Deus Olha Paulo Como é que Era Um homem de Deus Mas abriu o coração E nas cartas Você vê Que ele abre O coração Não se esconde Tem crente Que se esconde Atrás de uma maquiagem Atrás de uma máscara De felicidade De espiritualidade Não adianta Isso Porque Deus conhece Nosso coração Irmãos Deus Conhece O nosso coração E Outro detalhe Aqui desse texto Quando vocês Orarem Não diz Se vocês Orarem Esse é outro Destaque Que a gente Sempre faz Mostrando Que a oração É uma Prática Comum Quando Jesus Vai lá Para o Getsemane E assim Ele foi Para a oração Como costumava Fazer É um Costume Nosso Orar É um Bom hábito Orar Estar Na presença De Deus Oração Deve ser Uma marca Do cristão Irmãos Orar Ter tempo Para estar Com Deus A sós com Deus E abrir o coração Sinceridade Mesmo Segundo O princípio Que Jesus Deixa aqui Para nós Irmãos No verso 6 Ele fala De lugar Secreto Orar Em secreto Verso 6 Mas a orar Entre no seu quarto E Fechada a porta Olha os detalhes Irmãos Olha os detalhes Fechada A porta Podia ficar Aberta Não A porta Olha só Fechada a porta Ore ao seu pai Que está em secreto E seu pai Que vê em secreto Lhe dará Recompensa Há pouco tempo Nós tivemos O Natal E muita gente Gosta Daquela Daquele Costume De fazer o que? Amigo Oculto Amigo Secreto Lá em casa As crianças Querem saber Todo mundo Quem você tirou? Quem você tirou? Ovô Quem você tirou? Não é secreto? Então Não posso dizer Ah, mas Aí ficam assim Até que acabam Descobrindo alguns Não sei se é assim Na sua casa Mas Amigo Secreto Para ser revelado Na hora Secreto Porque você não sabe Então Olha Essa palavra Aqui Irmãos Lugar Secreto Lugar Onde Ninguém Te encontra Ninguém Ninguém Acha que você está Que ninguém Sabe Isto é Não é Para você Não é Que não Possa saber Está entendendo? Porque se é um quarto Né Alguém Alguém da família Vai saber É um quarto Né E tal Beleza Mas assim A ideia Não é aparecer Não Vou estar orando aqui Para minha esposa Ver que eu estou orando Para o meu marido Ver que eu estou orando Para o meu filho Ver Que bom que eles veem Irmãos Que bom que eles veem Mas a gente não pode Ficar querendo Aparecer Fazer Para aparecer Essa é a ideia E nós temos testemunho De filhos Que falam muito isso Não Eu Às vezes levantava E quando Ouvia assim Alguém Minha mãe estava orando Estava de joelhos Meu pai Estava orando Olha só que coisa boa Irmãos Isso marca a vida Dos filhos Irmãos Estudando a palavra De Deus Olha Parado ali Dando prioridade Às coisas De Deus Então A ideia Aqui Irmãos É um lugar Privado Para você E Deus Tem um filme Que fala De quarto De Guerra Era o Quartinho De De luta De batalha De oração Você tem Ah pastor Eu não tenho um quarto Lá em casa É O quarto É para cinco Beleza Não tem problema não Mas Tira o momento Procura De repente Não é um quarto É Ao ar livre Né O pessoal falava muito de monte Tinha muitos montes Então ia para o monte Porque A multidão não estava lá Tem gente que acha que O monte É Mais poderoso Madrugada Madrugada Ótimo Porque Você está sozinho Feijão não está no fogo A panela de pressão não está pitando Né Você não está preocupado Com o gás Você não está preocupado com nada Todo mundo dormindo Você está orando É você E Deus Irmãos Como isso é importante Jesus Passou Algum tempo Com as multidões Passou mais Tempo Um pouco Com os discípulos Mas ele passou Muito mais Tempo Com O pai Em oração E foi Jesus Às vezes Os pregadores De hoje Querem passar Mais tempo Com as multidões Né A eficácia Vai depender Do tempo Que passou Em oração Com o pai Isso é que Jesus Nos ensina Irmãos Nós precisamos Queridos Nos desligar Um pouco mais Da internet Do celular Televisão Computador Das telas Quanto tempo Nós passamos Olhando As telas Irmãos Isso tem sido Uma desgraça Hoje Uma arma De satanás Sabe qual é? A Distração Distração Eu tenho Eu tenho Face Tenho Como é que é? O que mais é? Instagram Tem lá Quando dá tempo Eu olho Alguma coisa Às vezes Tem gente Manda recado Do outro dia Que eu vou ver Não vi Gente Não vi Não sou modelo Não Acho que Preciso Melhorar Irmãos Nós precisamos Priorizar A oração O lugar secreto Está com Deus Se desconectando Do mundo E se conectando Com Deus Nossa Atenção Está dividida Irmãos Deus Quer Nossa Atenção Quando você Está sozinho Com Deus Você está dando Atenção A Deus Prioridade A Deus Exclusiva Exclusiva A Deus Toda a sua Atenção Voltada Para o Senhor Mesmo que Às vezes A mente Viaja também Você está ali Senhor Pai A mente Está lá em São Paulo Já aconteceu Com você? Comigo já A gente tem que Se concentrar Naquilo que está Falando Com Deus Se não Daqui a pouquinho Você está orando Aqui Depois deixa Aquela Mamã Vai lá Volta aqui E Deus fica Eu aqui falando Deus fica assim Ué, o que esse menino quer? O que esse filho quer? Não fala nada Com nada Com nada E tal Concentração Exclusividade Para Deus Quando um motorista Está dirigindo E ele se distrai Às vezes Em um segundo Dois Ele pode Se envolver Em um acidente Distração Distração Não pode piscar Então irmão Nós temos que Nos concentrar Em Deus Reservar Essa hora De oração Entra No teu quarto Fecha A porta Ora Teu pai Que está Em secreto Teu pai Que vê Em secreto Ele vai Te recompensar Ele vê Em secreto Você pode Esconder de todo mundo Mas o pai Está vendo O pai Está te observando Então é isso Então é isso que nós Precisamos Entender Irmãos Vamos Ter o nosso lugar De oração Se possível Ter o nosso momento De oração Se possível Fecha a porta Tem uma experiência De um turista Ele contou Eu vi essa história Em um dos livros Ele contando Que Ele foi Em uma cabine De telefônica E aí Abriu a porta Procurando Lista lá Não sei o que E tal Mas tudo escuro Era de noite Tudo escuro Não enxergava nada Falei Caramba Aqui não tem energia Não Até que alguém Passou e falou assim Amigão Entra E fecha A porta Que a lâmpada Vai acender Aí ele entrou Fechou a porta Iluminou a cabine Meu irmão Quando nós Fechamos a porta Para a oração Vai surgir Uma luz A luz De Deus Para iluminar Nossa vida Para guiar Nossa vida Seu pai Que vê em secreto Vai te recompensar A luz Vai acender Você vai enxergar Melhor Muito Melhor Terceira Recomendação Princípio De Jesus Aqui Veja aí Verso 7 Não Usar Vans Repetições Verso 7 E orando Não usem Vans Repetições Como gentios Vans Repetições Eu quando Antes de me converter Irmãos Eu frequentei muito A igreja católica Meus pais Eram católicos E eu ia Para missa E A recomendação Eu fazia Toda noite Antes de dormir Eu rezava Dez Padre Nossos Não era nem Pai Nosso Era Padre Nossos Que é a mesma coisa Dez Salve Rainha Dez Credos E dez Ave Marias Quarenta Orações Olha só Toda noite Antes de dormir Dez 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 E dez Aquilo saia do meu coração? Não Era uma Uma reza Uma repetição Queridos Jesus Não ensinou Uma oração Modelo Que é o Pai Nosso Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Mas não é uma oração Para ser repetida Sem sentido Você pode ler Claro Falar É um texto bíblico Sem problemas Mas não é uma reza Mas não é uma reza Não é apenas recitar Por recitar É um texto bíblico Maravilhoso É Mas se a gente for ver O ensino O ensino O coração É um texto bíblico É um texto bíblico É um texto bíblico Isso é importante Irmãos A porta A porta será A porta será aberta Para vocês Pois Todo o que pede Recebe O que busca Encontra E a quem bate A porta Será aberta Coisa maravilhosa Irmãos Coisa maravilhosa Então Você Assim Agradecer Todos os dias Mais um dia Eu não vejo Como repetição Vã repetição Você está Você Reconhece Que Mais um dia É um presente de Deus Senhor obrigado Por esse dia Amanhã Senhor obrigado Por esse dia Eu não vejo Como vã repetição Você está Demonstrando Sua gratidão Não é Então Você está reconhecendo E entregando Aquele novo dia Nas mãos de Deus Paulo orou Quantas vezes Sobre o espinho Na carne Três vezes Três vezes Ele perseverou Em oração É diferente Irmãos Lucas capítulo 18 Jesus conta Uma parábola Do juiz Inico E ele Conta essa parábola Para nos ensinar A perseverança Na oração A não Desistir De estar Diante de Deus Clamando Isso é Perseverança Irmãos Então O versículo Um diz assim E disse Jesus Uma parábola Sobre o dever De orar sempre E nunca Esmorecer Olha só Orar sempre E não desanimar Então Perseverança Não é vã repetição É você Estar diante De Deus Clamando E a quarta Recomendação Está aí também É não falar demais Veja aí Verso 7 Continua Porque eles Pensam que Por muito Falar Serão Agora o verso 8 Não sejam Portanto Como eles Porque o pai De vocês Sabe De vocês Sabe o que vocês Precisam Antes mesmo De lhe Pedirem Então Não é falar Muito Irmãos Não adianta Querer falar Muito É mais O coração Não é a língua É o coração É o coração Que deve Falar mais Vamos dizer assim Aquilo que vem lá Do coração Se você Observar É Quanto tempo Orando A oração Do pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja a fé Trinta Segundos Trinta Segundos A oração Modelo De Jesus Durou Trinta Segundos Isso é Muito importante Irmãos Tinha um irmão É Que Em público Você não tem que ficar Orando muito tempo Tinha um irmão Que Uma vez o pastor Pediu Irmão fulano Ora Para a gente Aí o irmão Foi lá Não sei aonde Foi não sei mais aonde Foi não sei mais aonde E tal E tal E tal Aí o pastor Enquanto o irmão Termina de orar Vamos cantar o hino tal Porque Vou te contar Meu irmão Né Teve outra situação Que o irmão Demorou muito Aí na segunda oração O pastor pediu de novo Aí ele Já diminuiu bem A terceira oração O irmão de novo Aí já foi curtinha Oração em público É objetiva Né E a gente tem que orar Mais em casa Irmãos Para que eu vou orar Muito em público Para Demonstrar o que? Para aparecer para os outros? Está entendendo irmãos? Então A Bíblia fala Para a gente Não falar muito Você gosta de conversar Com uma pessoa Que fala direto? Gosta? Não dá nem tempo De respirar Tempo Tagarela Tem gente Que diante de Deus Fica assim Irmãos Poucas palavras O que diz o texto? Poucas palavras Mateus 24,14 Jesus censura Os escribas e fariseus Porque eles faziam Longas orações Em contrapartida Exploravam as viúvas Olha só Discrepância Eclesiastes 5,2 Que a sua boca Não se precipite Nem se apresse O seu coração Em pronunciar Uma palavra Diante de Deus Porque Deus está nos céus E você aqui na terra Portanto Sejam poucas As suas palavras Fala Abre o coração Não precisa ficar Falando demais Deus sabe de tudo Ele quer que você ore Que eu ore Ele quer Mas não adianta Querer ficar Impressionando Deus E depois O versículo seguinte De Eclesiastes Diz que Quem fala demais Acaba Falando tolices Falando bobagens Então sejam poucas As suas orações Mas Palavras Com sentido Com significado Que venha lá de dentro E Deus vai ouvir Irmãos Deus quer ouvir Na Bíblia Há muitos textos Falando A recomendação De Deus Para a gente orar Clamar Clama a mim E Anunciar Tiei coisas grandes E firmes Que não sabem E tantos outros Irmãos Não é Então Clama Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar Olha só Então há muitos textos Deus incentivando Seu povo A orar E a gente Não está Perseverando Em oração E o modo geral Até oramos Até oramos Mas não Perseveramos O desafio Queridos É perseverar Em oração Então Quatro princípios Quatro recomendações De Jesus Sobre oração No ensino de Jesus Não ser hipócrita Jamais ser hipócrita Um lugar secreto Ora teu pai É só você e Deus Depois Jesus vai falar de esmola E fala também de Três coisas Jesus fala Esmola Oração Mais o que? Até eu esqueci Quem lembra aí? Esmola Oração Jejum Que a gente faz Em secreto Em secreto Não é para ninguém Você está fazendo jejum? Não Estou com uma fome Tem que falar para os outros Não Tem que falar para ninguém Não Deu alguma coisa a alguém Não tem que Ficar Para querer aparecer Já viu esses vídeos aí De pessoa que ajuda a outra? Já viu? Quantos vídeos Que a pessoa Experimenta o social Mas gosta de aparecer E está ajudando Ó Não vou aparecer não Não quero Não quero aplauso não Eu vou fazer Sem ninguém Saber Não sabe A sua mão direita O que fez a esquerda Não sabe a esquerda Não sabe a esquerda O que fez a direita Secreto Não é que é isso Então Tem um lugar Para você estar conectado Com Deus O ideal assim O dia todo Mas Exclusivamente Não use Não use Repetições Ficar só repetindo E não falar demais Fala pouco Deixa o coração falar Tem um Um grande Servo de Deus Que uma vez fez A seguinte oração Ó Deus E acabou Ó Deus O fariseu foi E o publicano Foram para o templo orar O fariseu Falou um monte de coisa Publicano Batia no peito Tem misericórdia de mim Pecador Tem misericórdia de mim Pecador Que Deus nos ajude Irmãos A aprender com Jesus E orar Como Jesus Nos ensinou Amém Fique de pé Por favor Vamos Cantar Em Jesus Amigo temos Mais chegado Que o irmão Ele manda Que levemos Tudo a Deus Em oração Se você quiser Vir à frente Para a oração Colocando sua vida Colocando algum motivo De oração Pode vir Vamos estar É um culto de oração Devemos orar uns pelos outros Não sei que você está enfrentando A luta A dificuldade Então vamos Estar em oração Por sua vida Colocando A sua vida No altar de Deus Eu esqueci de falar Sobre os dízimos e ofertas Se você ainda tem Pode trazer aqui E nós vamos Orar Colocando no trono De graça Nossa vida Nossa família Nossos desafios Nossas lutas Dificuldades Tentações Provações Ó Deus Ó Deus De amor E de paz Nós te agradecemos Pela oportunidade De estarmos aqui Com teu povo Com a tua igreja Neste culto De oração Estudo da tua palavra Obrigado Obrigado por aqueles Que nos acompanham Também De casa De outros lugares Abençoa-os Pai Muito obrigado Porque Jesus É nosso exemplo Em tudo Jesus Sendo Deus Priorizou a oração No seu ministério Ó Deus Ajuda-nos A perseverar Em oração Senhor Tenha misericórdia De nós Pai Que possamos Amar Estar na tua Presença Falar Mas não só Falar contigo Ouvir o Senhor Aquilo que o Senhor Tem a nos dizer E Ter um coração Disposto A obedecer A tua palavra Abençoa cada um Que está aqui Senhor Tu sabe das lutas As dificuldades Dos desafios Do sofrimento Senhor Ó Deus Tu sabes Das tempestades Que cada um tem Enfrentado Das fraquezas Dos pensamentos Das intenções Senhor Fortalece Os teus servos Fortalece Senhor Nossos queridos Irmãos da Cristolândia Para que eles Possam Perseverar Não desistir Não desanimar Senhor De estar Completamente Restabelecido Livre Do vício Pai Ó Deus Dá essa vitória A eles Senhor Dá perseverança A eles Cada dia Senhor Em oração E a cada um Que está aqui Senhor Senhor Conhece Cada dificuldade De desafio Abençoa Nos Senhor Para que possamos Cada dia Sustentar Tua obra Com os nossos Dízimos E ofertas Também Leva-nos em paz Para os nossos Lares Senhor E dá-nos Um restante De semana Na tua Poderosa E maravilhosa Presença Oramos Em nome De Jesus Amém Um abraço Seu irmão Que está aí Firme E forte Estamos juntos Em oração Queridos Deus abençoe Você e sua família Tem um pedido De agradecimento Aqui de cirurgia Da Daniela Eira do Vale Foi hoje E está passando Bem Graças a Deus Então nesse momento De oração silenciosa Vamos agradecer A cirurgia Da Daniela Eira do Vale Está bom queridos Em oração silenciosa Estamos encerrando o culto Deus te abençoe Mal Deus abençoe Amém 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 Amém